Amigo, eu tenho uma coisa pra lhe revelar Prometas que não fica bravo quando eu lhe disser Agora que estou consciente, confesso que errei Bebi umas doses e exagerei E fui cair nos braços da sua mulher Amigo, não sei se castigue, não sei se perdoe Você foi errado e ela também foi Vou pensar primeiro pra julgar depois Se eu tento cometer um crime, perco a liberdade Destruo o amor, queimo a amizade Vou viver sofrendo por causa dos dois Amigo, não foi de propósito que eu fiquei com ela Apenas pensei que com isso pudesse ajudar Se eu estava sem mulher e você tinha duas Pensei que ficando com uma das suas seria uma forma de colaborar Amigo, isto é uma falta de moral legítima Apronta comigo e pousa como vítima Pensando que é fácil de me convencer Se eu precisar de um socorro Eu me antecipo Que um gesto amigável se for desse tipo É bom ter amigo e melhor é não ter Amigo, confesso que estou muito arrependido Talvez que seria melhor não ter lhe contado Agora eu estou aqui confessando um roubo É pra não deixar que um presente bobo Apague a história do nosso passado Amigo, não é o passado que está em questão É que a lembrança de uma traição É como uma nótua que no pano cai Nem mesmo ficando de molho O sabão não remove Por química que usa e por mais que escove Desbota o tecido e a mancha não sai Amigo, já que não mereço sua confiança Não tem nada que me prenda mais nesse lugar Agora que nossa amizade não existe mais A melhor maneira é de deixá-lo em paz É partir pra longe e nunca mais voltar Amigo, talvez meu perdão você obtenha Por uma água que eu sinta Por ódio que eu tenha Me sinta obrigado a perdoar você Se eu for alimentar o ódio O mal continua Quem sabe amanhã eu saio com a sua Vou pedir perdão e não acho em ter Amigo, talvez meu perdão você obtenha Por uma água que eu sinta Por uma água que eu sinta